Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre guache. Recentemente eu tenho recebido alguns comentários pedindo mais conteúdo sobre guache e já cheguei a pedir até um curso de guache. Mas vocês sabem que o meu lema é a essência da arte é compartilhar. Então esse vídeo vai ser um guia de como usar guache. Eu vou mostrar para vocês como escolher os materiais certos para pintar com essa mídia, quais são as principais técnicas e como você pode estar criando efeitos e texturas diferentes com a tinta. E no final eu vou estar mostrando na prática mesmo como você pode aplicar essas técnicas para você conseguir ter um resultado como esse aqui. Então, bora começar! O primeiro material é a tinta guache. Você pode encontrar em três tipos de armazenamento. O primeiro é a tinta em bisnaga, que ela vem dentro desse tubinho assim. E eu gosto bastante desse tipo de armazenamento porque a tinta já sai bem fresca. E também parece que essa tinta de bisnaga é mais cremosa. O outro tipo de armazenamento é esse tipo aqui em estojo. E eu não sou muito fã desses estojos porque normalmente eles não têm uma vedação legal. E isso faz com que a guache fique ressecada com o tempo. E o terceiro tipo são as guaches de pote unitário. A Pentel tem uma bem legal, mas eu não tenho aqui para mostrar. O papel que você vai usar é um de 300 gramas e é importante ser de 300 gramas para que ele aguente bem a água. Você pode usar um com textura assim ou você também pode usar um mais liso como esse aí, que é o que eu prefiro. Sobre pincéis também não tem segredo. O recomendado é que você use pincéis de cerdas macias, como esse que eu estou mostrando para vocês. E os formatos seriam dois pincéis retos e dois pincéis redondos. Você também vai precisar de fita para prender o papel na mesa e criar as bordas ou a sangria. Dois copos de água. Um copo vai ser para lavar o pincel e outro para molhar o pincel. Um paninho ou toalha para secar os seus pincéis. Um borrifador para ir bolhando as tintas na paleta. E uma paleta que pode ser qualquer superfície, um pratinho, um vidro. Eu uso esse vidro aí. E esses aqui são os materiais. Antes de começar a pintar, é importante que você organize o espaço onde você vai trabalhar. É importante que você prenda o seu papel na mesa com a fita, porque isso vai evitar que o papel fique ondulado ou com uma barriga. E também vai deixar um acabamento mais bonito. Se você estiver usando tinta em bisnaga, você já pode começar a organizar as cores na paleta. Sempre do lado esquerdo. Se você for destro e se você for canhão, estou do outro lado. E no lado direito, você vai colocar a água e o pano. Agora que você já está com o seu espaço organizado, vamos aprender as técnicas de pintura com o wash. A primeira que a gente vai aprender é a técnica de opacidade, que vai ser basicamente um teste que você vai fazer para testar a opacidade da sua tinta. Você vai traçar uma linha preta e em cima dessa linha você vai passar a sua tinta pura, sem misturar com água. E aqui você vai ver o quanto que a sua tinta é opaca, ou melhor, o quanto que ela cobre essa linha preta. Quanto mais ela cobrir a linha, mais opaca ela é. E agora você vai ver os níveis de translucidade da tinta, colocando água aos poucos. E aí você vai criar um degradê, até a tinta ficar o mais translucida possível. Aí eu acabo cortando o processo, mas vou mostrar com o amarelo para vocês. Então basicamente você começa com a tinta pura, e depois você coloca um pouquinho de água na tinta. Depois você vai colocando mais um pouquinho, mais um pouquinho, até a tinta atingir o maior nível de translucidade dela. Até ela ficar o mais clara possível. É importante que você tenha em mente também, que algumas cores elas são naturalmente menos opacas, e outras são mais opacas, como o azul. Eu já passei e já cobriu a linha, tá vendo? Diferente do magenta e do amarelo, que eles ainda ficam com a linha um pouquinho aparente. Uma regra bem importante da guache é que você precisa trabalhar do fino para o grosso. Ou seja, a tinta tem que começar bem diluída, para depois você começar a trabalhar com a tinta mais pura, sem muita água. E isso tem um motivo, basicamente, se você começar a trabalhar com a camada mais grossa, a tinta ela vai reativar conforme você for passando as camadas. Então, por exemplo, eu passei uma tinta bem grossa embaixo, depois vim com o amarelo por cima, e essa tinta amarela, como ela tá molhada ainda, ela acaba reativando a cor que tá embaixo, elas meio que acabam se misturando. Então, isso meio que não dá certo. A forma que você precisa trabalhar tem que ser da tinta mais fina para a mais grossa, porque aqui eu passo o amarelo e ele não vai abrir a tinta que tá embaixo, ele não vai reativar, porque essa camada, ela não tem pigmento suficiente para reativar. Então, é muito importante que você vá trabalhando do fino para o grosso, tá vendo? Eu posso até esfregar, que a tinta ela não reativa, ela não reage, mas aqui eu esfreguei e ela abriu inteira, tá vendo? Então, é muito importante trabalhar do fino para o grosso. Mas isso não quer dizer que eu não posso colocar camadas de tinta em cima do grosso. Eu posso sim, só que tem que ser com delicadeza, tá? Então, esse aqui é o errado e esse aqui é o certo. O próximo são as técnicas de mistura, que basicamente são as técnicas que você vai aprender a misturar, e essa primeira se chama esmaecimento. Basicamente, você vai ir colocando branco aos poucos na tinta, e pode ser tinta pura mesmo, tá? E você vai deixando esse azul até chegar num azul bem claro. Você vai colocando branco até chegar num azul bem claro. Assim, a gente tá esmaecendo a cor. Depois que você chegar no azul mais claro, você lava o seu pincel, seca ele no pano, passa na água limpa, pra você poder dar uma suavizada, pra não ficar tão marcada a tinta. E essa técnica é muito boa pra você fazer montanhas meio nevoadas, assim, enfim, névoas, assim. E nuvens também, o céu é muito legal. Essa próxima técnica se chama mistura seca de duas cores, então você começa passando uma cor em cima, outra cor embaixo, até elas se unirem no meio. Quando elas se unirem, você vai ir misturando na própria tinta, e elas vão dar origem a uma cor nova, que no caso aí é como se fosse um violeta, um roxo, né? E assim você uniu as duas cores. E essa terceira é a técnica de degradê com água, que você vai ir colocando água aos poucos, até essa cor ficar translúcida. Então aqui eu já começo a colocar um pouquinho de água, aí na próxima pincelada eu vou descendo, colocando mais água, até chegar lá embaixo e a tinta ficar o mais translúcida possível, né? Essas aqui são as principais técnicas de mistura, que você pode estar usando pra fazer céu, montanhas, efeitos de passagem de cor, enfim, dá pra fazer muita coisa com essas três técnicas principais aí. E agora a gente vai ver algumas técnicas de textura. A gente começa passando um verde bem clarinho, bem translúcido aí em uma parte, e vamos pegar um verde, pode ser qualquer tom de verde, tá? E você vai começar a dar batidinhas com a ponta do pincel em cima daquela cor translúcida que a gente passou primeiramente, tá? Essa técnica de texturização é pra criar folhagens, tá? Então você passa várias vezes dando batidinhas com a ponta do pincel, e tem que ser um pincel redondo, tá? E normalmente a gente trabalha com duas cores pra fazer folhagem. Você pode molhar o seu pincel, secar ele, e apertar a barriga do pincel, que vai criar esses vários dentinhos, tá vendo? Assim a gente pode diminuir o tempo do processo ali, e fazer mais folhinhas, tá? Aqui eu peguei um verde mais claro e vou dando batidinhas, assim você diminui o tempo de ficar pintando folhinha por folhinha, tá? Essa próxima técnica é uma técnica pra gente criar grama, né? Então é basicamente a mesma coisa, a gente vai apertar a barriga do pincel, abrir um pouquinho as cerdas, e aí a gente vem puxando a grama, praticamente. E aí fica mais rápido e mais fácil pra fazer a grama, e você pode criar folhas mais finas, né? Gramas mais finas. E aí se você quiser fazer algumas mais grossas, você vem com um pincelzinho menor, e pode fazer só uma, uma folha de grama, tá vendo? E assim você vai alterando algumas cores, é sempre importante você trabalhar com pelo menos três tons de verde, né? No caso. Essa daqui é uma técnica pra gente fazer um céu estrelado mais fácil, né? Então eu só passei a base ali, e antes eu vou mostrar pra vocês como apaga. Aqui, por exemplo, eu tô com azul, se eu quero tirar é só vir com o pincel molhado, com bastante água limpa, tá? E depois eu passo um paninho, e é só eu tirar aquele azul de cima, tá? Então você vai passando água, e vem secando com o pano. Depois você pode passar normalmente qualquer cor por cima, que esse azul não vai mais aparecer ali na pintura, tá vendo? Então aqui eu coloco verde, e o azul ele some. Então é bem simples apagar. E pro céu estrelado, eu só venho, molho o meu pincel no branco, e aí eu venho só, tipo, dando uma chapiscada, não sei como é que fala isso, mas você vai bagunçando as cerdas em cima, que ele vai espirrar a tinta. Você pode vir até com o pincel mais fininho, e puxar, assim, umas linhas pra fazer como se fossem estrelas cadentes. E aqui a gente tem três texturas diferentes, que a gente usa bastante pra céu, pra flores, grama, folhagens. Então essas texturas são bem legais, e são, assim, texturas chaves na hora de pintar com guache. E basicamente essas aqui são as principais técnicas que eu uso. Acho que tem algumas mais, mas essas aqui são as principais. Dá pra fazer praticamente tudo só com essas aqui, tá? Então foca nisso aqui, que é sucesso, dá pra fazer muita coisa. Inclusive, essas aqui são as que eu vou mostrar pra vocês como que aplica em uma pintura mesmo. Então bora pra aplicação. Pra parte de aplicação, a gente vai trabalhar com essa referência aqui, que vai gerar essa pintura aí que vocês estão vendo. E aí você vai começar prendendo papel na mesa de novo, né? Então prende papel na mesa pra ele não cria barriga. E a gente também só vai usar metade desse papel. Então você pode colocar uma fita no meio do papel. O desenho é bem simples. Você vai separar aí por partes. Então essa linha aí que eu tô fazendo, ela é meio na diagonal, que vai ser a divisão entre a parte das árvores e da grama. E aqui a gente vai desenhar as três principais formas das árvores, né? Que a gente tem uma mais redonda, essa daqui ela é mais cônica assim, né? É mais pontuda. E essa outra aí também é um pouquinho mais redonda. Então essa parte das árvores aí, ela é bem simples, tá? Não tem muito segredo não. E agora sim, a gente vai começar a pintar. Eu separo já as cores na paleta. Coloco um amarelinho lá em cima, um azul, um pouquinho mais de azul aqui embaixo. Porque a gente vai trabalhar bastante com o verde. E a primeira cor que a gente vai fazer é o azul do céu. Esse azul, ele é um azul meio acinzentado. Então eu coloco um pinguinho de nada assim, de preto, pra gente acinzentar um pouco a cor e de saturar ela. E aí eu só vou preenchendo o céu. Uma característica peculiar da guache é que cores claras tendem a ficar mais escuras depois que secam e cores escuras tendem a ficar claras quando secam. Então é importante você lembrar disso. Essa parte aqui das árvores, eu coloquei um verde um pouquinho mais escuro. E na parte de baixo eu coloquei um verde um pouquinho mais claro só pra separar essas duas partes aí da pintura, tá? Pra não causar confusão. Essa primeira canela tem que ser bem aguada e você espera secar. E o céu, como eu falei pra vocês, a tinta ficou um pouquinho mais escura. Então eu só venho passando um pouquinho de branco bem diluído na água pra dar uma clareada nesse céu, tá? Então você pode corrigir assim. Agora a gente vai trabalhar essa área aqui das árvores. E aqui basicamente a gente pode ter três cores principais pra trabalhar e criar contraste, luzes e sombras. E a gente sempre trabalha da cor mais escura pra cor mais clara. Então aqui eu começo fazendo um verde, misturando um amarelo com o azul. E depois eu vou colocar preto por cima pra essa cor perder a saturação. E perder luminosidade também. Então ele vai ficar como se fosse um dark grey, assim. Um verde bem, bem escuro mesmo. Com esse verde eu vou começar com aquela técnica de folhagens que eu mostrei lá no começo. Eu tô usando um pincel mais grossinho, né? Então... Porque essa área também é maior, né? Então eu tô usando um pincel mais grossinho e eu vou passando nas áreas mais escuras. Você tem que ir olhando a sua referência pra você saber onde você vai passar a cada cor, tá? Então aqui eu vou passando nessas áreas pra escurecer essas regiões aí onde vai ter as sombras principais dessas árvores, tá bom? E agora eu vou trabalhar com o verde um pouco mais claro do que esse último verde que a gente fez. Então eu começo fazendo verde e depois eu coloco o preto por cima pra escurecer. Só que eu não vou escurecer tanto. Assim já tá um verde legal pra gente passar pra próxima camada. E aqui é a mesma coisa. Eu vou dando batidinhas com o pincel pra preencher essas áreas que ainda não foram preenchidas com a folhagem. E só pra lembrar vocês, essa primeira camada que eu passei ela era de uma tinta bem translúcida. Agora eu já tô passando uma tinta com um pouquinho menos de água pra ficar mais grossa, tá? Então é aquela regrinha lá, tá gente? Do fino pro grosso. Essa parte aqui eu peguei um pincel um pouquinho mais grosso, voltei naquela tinta mais escura e eu vou puxando umas folhinhas com o pincel mais pequenininho pra criar essa sensação de folhagem mesmo, ó. Essa mesma cor, a primeira cor mais escura, né? Eu venho dando umas batidinhas em cima desse verde mais claro aí que a gente acabou de passar. Só pra dar uma sensação de sombra, tá? Então você volta com aquele verde mais escuro e passa um pouquinho por cima daquele verde e vai passando por fora assim pra fazer essas folhinhas saindo assim da árvore. E agora a gente vai trabalhar o verde mais claro. Então você pode trabalhar com mais amarelo pra esse verde ficar mais claro ainda pra você poder criar as sombras, né? As sombras, não, desculpa. As luzes, né? As partes mais claras, as folhas mais claras. Então você vem dando batidinhas com o pincel menor, tá bom, gente? Essa parte de luz a gente normalmente faz com o pincel menor porque ela não é tão presente assim quando a gente tá pintando arbustos, árvores e tudo mais. Então ele vai ficar um pouquinho menor. Você pode corrigir ali. Eu dei uma corrigida pra não ficar tão... Uma divisão tão brusca assim, né? De um verde pro outro. Pra dar uma suavizada. E ir corrigindo, colocando aquelas folhinhas saindo que eu falei pra vocês. E vai ficar basicamente assim as árvores. Agora a gente vai trabalhar aqui na grama e essa parte é bem simples porque a gente já vai usar aquelas cores que a gente fez, tá? É só colocar mais água, deixa a tinta bem aguada e você vem puxando algumas folhas com o pincel normalmente assim. Então não tem muito segredo essa parte da grama. A única coisa que eu dou de conselho aqui pra vocês é que vocês não façam todas as graminhas na mesma direção. Tipo, faz umas mais puxadas pra esquerda outras mais pra direita. E também você precisa criar noção de perspectiva. Então as graminhas que estão mais no fundo você vai fazer menores e as que estão mais na frente você vai fazer mais compridas assim vai fazer maiores, tá? Isso vai criar uma noção de perspectiva legal na sua grama. Agora a gente vai escurecer um pouquinho. Se você já tiver colocado no verde escuro não precisa, tá? Mas eu coloquei um verde muito claro então eu só vou colocando um verde por cima bem aguado porque o verde estava muito claro e estava com um contraste muito alto entre a grama e a árvore atrás. Se ficar muito claro você pode colocar um verde bem aguado por cima que não vai sumir as gramas, tá? E agora com uma tinta mais concentrada outro tom de verde também você vem fazendo mais grama, tá? Então é basicamente ir fazendo várias gramas e ir colocando tintas mais concentradas nas camadas de cima, tá? É a regra do fino para o grosso, tá gente? E você usa tons diferentes de verde, tá? Aqui eu estou usando um tom de verde mais claro e é legal você também puxar essas graminhas para cima das árvores assim, tá vendo? Porque isso vai dar aquela sensação de que está tudo no mesmo ambiente assim, tá? Em planos diferentes, mas no mesmo ambiente. E para criar uma sensação de sombra assombreamento na grama completamente assim você vai colocar verde mais escuro em algumas partes então eu coloco nessa lateral aqui e na parte lá de cima se você olhar para a imagem você vai perceber que tem uma parte da grama que ela é mais clara então eu vou deixar essa parte livre e o restante eu passo dando pinceladas mais soltas assim. E agora para as flores eu venho fazendo aquela técnica de estrelado que eu mostrei para vocês só que a gente vai usar para fazer as flores então eu venho espirrando tinta branca, tá? A tinta pode ser mais aguada e eu venho espirrando para fazer as flores desse gramado. Depois que você tiver espirrado a tinta nas partes aqui você vem com o pincel mesmo molhado na tinta branca e vai dando umas batidinhas para criar algumas flores maiores, tá bom? Assim você cria uma sensação melhor de perspectiva e é importante você fazer alguns pontinhos brancos que passam a parte do gramado e vão para cima dessas partes da árvore aqui dessa parte da árvore porque também vai evidenciar melhor a perspectiva da imagem, tá? Depois que a pintura secar por completo você pode tirar a fita e é importante você esperar o papel secar por completo porque se você tira a fita antes ele vai ondular e ele vai secar ondulado então ele vai ficar torto, tá? Então espera o papel secar antes de você tirar a fita. E esse aqui foi o resultado você pode cortar esse papel para ele ficar só a metadinha dele bonitinha e aí você pode pendurar na sua parede guardar, dar para alguém, enfim. Essa daí é a sua primeira pintura com guache. Bom, gente, essas técnicas aqui você pode aplicar para vários tipos de pintura em várias referências diferentes você consegue criar vários resultados diferentes então eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like se você não for inscrito ainda se inscreve que aqui nesse canal eu falo muitas coisas sobre pintura, desenho várias técnicas com várias mídias e é isso, gente um beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau